Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos os nobres deputados que estão conosco neste dia, nesta tarde, aos servidores, aqueles que nos acompanham também pela TV Alerj. Boa tarde a todos. Quero também agradecer a ilustre presença da nossa querida vereadora Luciana Novaes, que também está aqui hoje participando deste momento, que, como eu disse, é um momento histórico para o Parlamento do Rio de Janeiro. Então, a quem eu agradeço mais uma vez a coragem do nosso presidente Rodrigo Bacelar, que decidiu acolher as assinaturas para a instauração da CPI que visa investigar o descumprimento contratual dos planos de saúde, especialmente para a pessoa com deficiência. E a gente já sabe, evidentemente, que não são somente as pessoas com deficiência que estão hoje sofrendo, especialmente, além de outros problemas, com cancelamento unilateral e tantas outras questões que já estão surgindo em toda a mídia nacional. Então, digo que faz história porque o Parlamento do Rio de Janeiro é, de fato, a primeira CPI que foi instaurada e agora, a partir de hoje, instalada, coisa que não aconteceu em nenhuma Assembleia do Brasil até hoje, porque ninguém conseguiu enfrentar esse tema com coragem para que, de fato, nós pudéssemos ter uma luz no fim do túnel, porque o tema é extremamente complexo, não há uma solução fácil, nós temos muitas perguntas e não temos muitas respostas, essa é a grande questão. Mas o enfrentamento é a única certeza que nós temos que fazer hoje. Então, por isso, mais uma vez, agradecendo ao presidente Rodrigo Bacelar, digo que a presença de vocês, de cada deputado aqui e, sobretudo, da sociedade civil, que ao longo dessa jornada, que, inclusive, resolvemos enfrentar antes do recesso, porque o tempo é urgente, as pessoas estão adoecendo, estão regredindo, os cancelamentos estão acontecendo a todo instante, portanto, o tema é urgente. A gente não pode mais esperar, porque a dor, minha gente, ela desacomoda. E nós estamos vendo esses pais sofrerem as dores da exclusão da vida. Cada vez que um plano é cancelado, cada vez que uma mãe e um pai levam um filho em um local onde ele não pode mais ser atendido, porque, unilateralmente, alguém decidiu cancelar descumprindo uma relação contratual, é uma dor que aquele que está do outro lado da mesa não tem a percepção exata do que está acontecendo. Portanto, esta CPI tem o condão inicial de trazer a verdade. É isto, trazer a verdade. E a verdade, ela precisa ser enfrentada. Então, com muita coragem, nós vamos dar início, então, nesse momento, a... Então, às 13 horas e 47 minutos, deste dia 12 de junho de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar o descumprimento dos contratos de plano de saúde com pessoas com deficiência, contando com a presença dos deputados, que já nomeei, que são membros efetivos e membros suplentes, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e o relator desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Tendo uma sugestão que me foi dada e eu acolho com muita alegria, eu gostaria de indicar a nossa querida deputada Carla Machado para o cargo de vice-presidente. É uma indicação que nós estamos acolhendo e propondo. E eu gostaria, então, de colocar em votação a todos os nobres deputados aqui presentes. Como vota o deputado Rodrigo Amorim? Favorável, seu presidente. Deputado Júlio Rocha? Favorável. Deputada Marta Rocha? Favorável. Deputado Tiago Gagliasso? Favorável, seu presidente. Deputado Munir Neto? Favorável, presidente. Tendo votado os membros efetivos desta CPI, então, comunico a deputada Carla Machado, a vice-presidente eleita desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Na sequência, precisamos votar, então, o relator da comissão e eu indico, coloco aqui em votação, o nosso querido amigo, o deputado Júlio Rocha, que é o vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Lembrando que nós fizemos audiências públicas juntos para tratar o tema. O Júlio tem sido também um grande defensor das questões que envolvem a pessoa com deficiência. Comigo, como eu disse, eu tenho a honra de presidir a comissão. E o Júlio é o vice-presidente, então, indico para o cargo de relator da comissão o deputado Júlio Rocha. Como vota o deputado Rodrigo Amorim? Deputado Júlio Rocha? Ele mesmo. Favorável. Sentiu, né, que ele ia dar? Deputada Carla Machado, como vota? Favorável, senhor presidente. Deputada Marta Rocha? Favorável. Deputado Tiago Gagliasso? Contra tudo e contra todos, favorável. Deputado Munir Neto. Favorável. Estão dando uma continuidade aos trabalhos. Deputado Júlio Rocha assume, então, a relatoria. Essa é a importante missão de trabalhar junto conosco nesse... Que eu, como presidente, pretendo ajudar também a conduzir esse processo para que nós tenhamos um relatório, deputado Júlio, propositivo. Esse é, de fato, o meu desejo de coração. Quem me conhece um pouco aqui, eu estou no meu primeiro mandato, mas as pessoas que já me conhecem sabem que eu sou uma pessoa do diálogo, da conversa e de buscar soluções. Eu não fico imerso em problema. Problema a gente já tem demais. O que a gente precisa ter, de fato, são soluções práticas e concretas para que as pessoas saiam daqui com mais qualidade de vida. E o relatório, ele pode ser, Júlio, e acho que é isso que é mais importante, ele pode ser um ponto-chave para dar a solução para o Brasil todo. Porque se nós, hoje, temos a chance de fazer uma CPI, coisa que nem a Câmara Federal ainda conseguiu fazer, apesar de todo o esforço, hoje o deputado Álvaro Ribeiro tem feito isso, apresentou as assinaturas, a gente não tem a certeza se vai protocolar ou não, se vai pautar ou não. Isso está na mão do nosso presidente Artulira. E também em São Paulo, já sabemos, e outras iniciativas, mas não sabemos se a CPI vai vingar. Então, uma coisa muito clara é, neste relatório, nós temos a chance, a oportunidade de trazer à tona toda a verdade, ou seja, há discursos que são muito díspares, então há uma... A sociedade civil dizendo, as mídias dizendo, nós temos lucro, e os planos dizendo, estamos quebrados. Ora, então que a Convenção Parlamentar de Inquérito seja um auxiliador neste processo para que a verdade seja colocada à mesa e, a partir destes números, de toda essa investigação que se fará, nós então consigamos juntos chegar a uma solução e, quiçá, um relatório, como eu disse, propositivo para enfrentar e dar novas diretrizes, formatações, entendendo quais são os novos modelos, esse novo cenário que se coloca para que a pessoa com deficiência tenha um atendimento pleno, correto e justo. Esta é a grande chave que eu gostaria de colocar aqui como sugestão na palavra. Justiça. Porque estas mães e pais estão lá embaixo, em todas as manifestações que fizemos juntos, clamando por justiça. Elas não querem nem mais e nem menos. Ela quer que o boleto pago seja cumprido. Ninguém está pedindo favor. Estas mães e pais querem que o atendimento seja cumprido a partir do momento em que uma relação contratual foi estabelecida. Ora, se a relação contratual foi estabelecida, então ela precisa ser de mão dupla. Eu pago, eu recebo. Então nós precisamos cuidar deste contrato. Então este relatório que agora o deputado Júlio Rocha vai, com toda excelência, sem dúvida nenhuma também, propor, quer ser e pode ser um grande fio condutor da luz, do fim do túnel que estes pais e mães estão enfrentando. Hoje mesmo, hoje mesmo saiu na mídia, e eu tenho aqui as notícias, dizendo que depois da conversa que houve em Brasília, e houve uma promessa de que o cancelamento não ia acontecer, porque o que aconteceu? Cancelaram os planos. Então veja, quando se abre um céu de esperança, uma possibilidade de esperança para esses pais, a mãe acorda, o pai acorda, depois de provavelmente uma crise daquele filho, dizendo, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou levar ele para a escola? Como é que eu vou dar comida para ele de novo, se ontem ele estava fazendo tratamento e ele conseguia ter um pouco menos de seletividade alimentar, e depois de dois, três dias que ele para de ter o tratamento acompanhado, ele volta a jogar o prato no chão novamente? O que dizer para uma mãe e para um pai que todos os dias eu recebo na comissão e também no gabinete, dizendo, meu filho voltou a fazer xixi na roupa. Depois de um, dois anos de tratamento, o pai consegue desfraudar um filho de sete, oito, nove anos, dez anos, e ele para de ser atendido na determinada clínica, ou porque o plano de saúde não cobre, ele busca auxílio no SUS, e a gente sabe que a saúde suplementar, ela precisa ser, e é o auxílio também, é um sistema de saúde que não vai comportar toda essa realidade, e o que dizer para essa mãe? O que dizer para essa mãe? E é isso que eu vou dizer, e tenho certeza que muitos aqui têm os seus próprios casos, as perguntas, os dados, e é isso que nós precisamos perguntar para aqueles que estão do outro lado da mesa. E eu não acho, e eu não vou fazer isso, eu não quero acusação, apontamento de dedos, dizendo, o problema é seu, não, não, não. Mas é preciso encontrar a coragem para enfrentar e ouvir de verdade o que essas mães e pais estão sofrendo. Porque isto não é retórica, não é narrativa, não são números, é gente viva que quer viver, que quer fazer com que o filho pare, como eu disse, de fazer xixi na roupa. Que volte a comer algo diferente de só batata frita. E possa voltar a comer arroz e feijão, porque não consegue. E aí essa mãe liga para a central de atendimento, e ela é a 79ª a ser atendida. Isto é real. E se esta CPI tem este propósito, é para isso que nós vamos lutar. É só para isso. Em nome de cada pai, cada mãe, que todos os dias traz casos reais. Hoje, tenho aqui áudios de gente dizendo isso para mim. Fred, esta CPI é um ar de esperança na minha vida de novo. É um ar de esperança. Que Deus abençoe a condução e cada deputado que vai estar lá. Porque eu não sei mais a quem recorrer. Portanto, me desculpe. Eu estava esperando muito por este momento, e a gente já está há tanto tempo... Eu também fiquei, como essas mães, incrédulo em algum momento. Nós falamos disso em algumas oportunidades. E isso, de fato, me emociona, porque a gente tem a chance, nobres deputados, de realmente fazer história e fazer diferença para que o Brasil entenda que não é mais uma situação comercial. Que isto é um processo, uma situação de saúde pública que precisa ser enfrentada com coragem. E o Rio de Janeiro está, de fato, à frente desta questão. E hoje pode ajudar, inclusive, a municiar outros estados para que nós tenhamos uma formatação mais concreta neste processo. Eu queria somente lembrar, antes de passar a palavra aos queridos deputados, dizendo que nós temos aqui alguns dados importantes. e eu acho que os dados eu vou deixar para depois, depois de cada deputado também se planar, mas eu queria só relembrar um pouco as ações que foram feitas. Porque muita gente disse assim para mim, e recebi ligações de tudo quanto é tipo. Fred, mas a CPI? Por que logo a CPI? Eu disse, não. A CPI é um instrumento absolutamente legal para que nós pudéssemos encontrar soluções. A CPI pela CPI não é isso. Eu posso encontrar de outra maneira. E fizemos. Fizemos audiência pública, duas audiências públicas ano passado. E depois a gente escutou gente dizendo, não, agora a gente vai falar sobre o tema. Não, nós estamos falando desde o ano passado sobre este assunto. E alguns de vocês participaram conosco nessas audiências. Fizemos audiências públicas para debater o tema, convidamos os presidentes dos planos, as associações, a Associação Nacional de Planos, a Federação Nacional de Planos. Ninguém veio. Para ser justo, o representante da Abranges, que é a Associação Nacional de Planos, que já se colocou à disposição para participar, inclusive da CPI, para dar as informações, para falar sobre o tema, e alguns outros representantes. A ANS, tão necessária nesse processo, o presidente Paulo Rebelo, já se colocou à disposição, me mandou uma mensagem, já falamos, quer ser um agente facilitador, e precisa ser. E precisa ser. Porque a ANS, sem dúvida nenhuma, como agente reguladora, é aquela que, no fim das contas, vai nos ajudar a regulamentar o processo. se há necessidade de se estudar novas diretrizes face ao novo cenário que vivemos, da inclusão, da necessária inclusão das pessoas com deficiência e doenças raras, enfim, e outras comorbidades, questões que envolvem este tema, A ANS precisa ser uma das protagonistas desse caminho. Olha, não há possibilidade alguma dela ficar à margem deste tema, e é isto que nós fizemos desde o início. Falamos, conversamos, e aí fizemos manifestações à frente de vários órgãos públicos. Nós temos notícia também, porque fizemos manifestação com o Tribunal de Justiça, porque há casos de decisões judiciais descumpridas. Então, tem um outro tema que a gente precisa enfrentar. Porque a resposta, muitas vezes, era judicializa, porque não pode ter interrupção de tratamento, mesmo no momento final do contrato, porque, se é tratamento contínuo, não pode ser descontinuado. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e judicializa. Muito bem, resolve? Não, porque não cumprem a decisão judicial, não cumprem a liminar. Nós temos casos, levantamos isso na Comissão da Pessoa com Deficiência, de casos em trânsito e julgado que não foram obedecidos. O plano continua cancelado, a pessoa não consegue voltar a fazer o tratamento. Então, isto é uma realidade. Portanto, o Ministério Público será cordialmente também, o Tribunal de Justiça, através dos seus desembargadores, pessoas envolvidas no processo, na decisão, precisa estar conosco na construção dessa solução. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, todos nós somos partícipes desse processo. Porque, na ponta, quem está sofrendo é a população, que é também, como eu disse, um agente que pede ajuda a todos nós, poder legislativo, executivo e poder judiciário. Então, fizemos reunião com o Tribunal de Justiça, com audiências públicas na Câmara dos Vereadores. A vereadora Luciana Novaes, inclusive, conduziu e me deu a honra de estar junto com ela nesta audiência pública. Atos, inclusive, foi feito um ato em frente ao Palácio Guanabara. E aqui falo em nome do meu governador, que é um governador atento a esta questão, que já nos deu, inclusive, tranquilidade para trabalhar em busca de soluções nesse processo. Porque o poder público tem, não pode ficar fora desta questão. Porque, já, como o deputado Amorim falou isso, que, num projeto de lei que ele mesmo já havia colocado em pauta, foi considerado inconstitucional, você vai poder explicar melhor, Amorim, e havia a possibilidade dos planos dizerem, você vai meter a mão num negócio privado e... Você não tem nada a ver com isso, Fred? O poder público vai meter a mão numa situação de regulamentação comercial? Você não precisa... Eu falei, calma. Isto é um processo, é um problema de saúde pública. Porque, na medida em que você cancela o teu processo e, literalmente, joga... É horrível essa expressão, a pessoa para fora do teu processo, para onde ela vai? Para o poder público. Nós temos que cuidar desse processo. Fora as relações comerciais que, muitas vezes, nós temos a participação do governo nisso. Então, nós temos que fazer um trabalho a quatro mãos. Então, estamos juntos buscando também e aquilo que for responsabilidade do governo, nós não vamos também nos furtar de pedir, de falar, de cobrar, daquilo que for papel, responsabilidade, que é nossa, do Poder Legislativo e também do Executivo. Eu tenho certeza que o governador estará conosco nesse processo. Enfim, agora, já mais recentemente, fomos à Brasília na entrega, participar da entrega do protocolo das 310 assinaturas que o deputado Álvaro Ribeiro conseguiu coletar na Câmara Federal para protocolar, então, o pedido de CPI a nível nacional. Como eu disse, na prática, depende agora de toda a força, enfim, e da decisão que será feita também pelo deputado Arthur Lira, mas, na prática, me perguntaram, Fred, e agora? A CPI não vai sair? Eu falei, não, não, já saiu. Esta é a CPI, a outra é outra. Nós vamos trabalhar em paralelo e vamos ter força para isso também, mas a CPI está acontecendo e é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Nós vamos, eu queria, então, agora passar a palavra aos nossos nobres deputados que estão aqui, que dão a honra nesta presença. Primeiro, a deputada vice-presidente desta comissão, Carla Machado. Por favor, deputada. Quero saudar a mesa através do nosso querido deputado Fred Pacheco, que ora preside essa comissão, essa CPI, e, através dele, cumprimentar todos os nossos colegas deputados das diversas regiões do Estado. Cumprimentar, através do Munir, que é presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e dos Idosos, e cumprimentar todos os outros presidentes de comissão aqui presentes, e dizer do meu compromisso com a causa. Eu, que estou nessa luta há mais de 30 anos, quando eu fui presidente fundadora da APAI do meu município, Fui depois, posteriormente, delegada da Federação das APAI no Estado do Rio de Janeiro. Hoje, a gente toca uma ONG que atende também a muitas crianças com espectro autista. E eu acho que foi de uma grande sensibilidade do nosso presidente Rodrigo Bacelar o apoio a essa causa tão justa. E eu vejo aqui no plenário muitos dos colegas comprometidos, Tia Juco, com essa causa, porque não é uma causa que tenha partido, que tenha cor. É uma causa que precisa apenas de amor, de empatia, de sensibilidade. E nós que lidamos com as pessoas na ponta e a gente vê o sofrimento delas, a gente vê quando as mães se desesperam porque vem o tratamento dos seus filhos cancelados por planos de saúde que elas têm toda uma dificuldade para arcar com o pagamento deles todo mês. Há coisa de quatro meses atrás, eu conversei com o deputado Rodrigo Amorim no plenário porque eu tinha, havia participado de uma reunião na cidade de Campos com relação ao cancelamento daqueles programas de saúde e o deputado me colocou na ocasião, Carla, eu já fiz aqui um projeto de lei e que não avançou e foi tomado como inconstitucional. Vira lei e história inconstitucional. E aí aquilo me deixou perplexa porque eu acho que a gente quando está num cargo público a gente pensa que às vezes a gente tem a condição de fazer um pouco mais para defender os interesses dessas pessoas que tanto preciso. Naquela ocasião, deputado Rodrigo, eu fui até a defensoria do município de Campos junto com coletamos várias assinaturas e lá na defensoria falou que havia conseguido um acordo para poder prorrogar um pouco mas que a legislação era clara e era a legislação federal e que teria que seguir de forma que não conseguiria ter êxito. Fred sabe da luta da desembargadora Regina Passo do Tribunal de Justiça que inclusive tem uma admiração muito grande pelo deputado pelo trabalho que desenvolve e ela coloca para a gente a todo momento a quantidade a enxurrada de ações que a justiça recebe e que trabalha em cima disso. Foi colocado aí por Fred pelo deputado Fred a questão do acordo firmado na Câmara Federal pelo deputado Arthur Lira presidente daquela casa mas que logo em seguida o acordo foi descumprido tanto os que foram feitos de forma individual quanto os acordos coletivos e sempre se alega a questão do lucro e a gente vê aí nas páginas dos jornais nos noticiários os lucros que as operadoras têm e que não são pequenos de forma que a gente está aqui não como caça-bruxa como o deputado Fred colocou porque nós não somos contra o empresariado ter lucro eu acho que gera emprego a gente sabe que aquece o mercado mas nós precisamos relembrar que existe uma questão que precisa ser vista com toda atenção que é a responsabilidade social dessas empresas muitas mães veem os seus filhos regredindo os tratamentos já iniciados voltando a zero eu falo isso muito no campo hoje das pessoas com TEA porque a gente hoje coordena aqui nessa casa essa essa frente mas a gente sabe que isso acontece com vários outros pacientes com câncer com doenças raras etc e a gente entende também que apesar de o SUS ser um sistema muito bom em exemplo o SUS ele não consegue atender a demanda que existe de forma que os planos de saúde entram nessa complementaridade aí então a gente precisa realmente é trabalhar em conjunto nós não estamos aqui o deputado Fred colocou de uma forma muito de forma perfeita nós não estamos aqui para correr para poder crucificar operadora de saúde não elas são um pouco demais necessárias mas a gente está aqui para que seja feita justiça porque não é em todo negócio não se tem só o lado do bom o filé minhô tem também o outro lado e uma coisa vai compensando outra o que nós não podemos ter é a falta de compromisso dos empresários né o compromisso este quando se quando se refere à vida humana né a gente que está no dia a dia né Fred o Júlio também pela sensibilidade que eu sempre vejo de tantos outros porque o que eu falo aqui nessa casa não falta deputado preocupado com essas causas aqui dentro e nós hoje estamos dando um grande passo porque esses pais essas mães essas famílias atípicas muitas vezes se sentem solitários sozinhos nessa luta ao passo que a gente está tendo essa atitude hoje com a permissão aí do nosso presidente da casa o deputado Rodrigo Bacelar e com os colegas todos apoiando a gente vê que vai tomar vai ter uma dinâmica muito diferente a sociedade vai estar cada vez mais enganjada porque sozinhos nós não somos nada mas quando nós Marcelo Dino unimos força nós somos fortes por isso eu agradeço de coração a confiança dos nobres colegas ao presidente da casa ao nosso presidente aqui da CPI né pela indicação do nosso nome e espero cumprir aqui né a nossa obrigação em defender os interesses principalmente daqueles mais precisos muito obrigada presidente deputada Carla eu eu agradeço mais uma vez me perdoe só pra gente lembrar e deputado Júlio me lembrou bem que as 15 horas temos sessão então a gente vai precisar de fato ser breve nas colocações eu mesmo faço a minha faço a minha culpa aqui muito bem lembrado deputado Júlio então vamos passar a palavra eu queria deputado presidente só pra quebrar protocológico relator mas eu tenho um compromisso eu não poderia estar presente aqui se a vossa excelência permitisse usando a palavra o melhor relator primeiro agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui ombriando com os meus companheiros parabenizar o presidente pela iniciativa a deputada Carla colocou muito bem concordo plenamente com vossa excelência a questão de que nós temos que ter um olhar diferenciado para os empresários lógico são eles que geram emprego e renda mas ter um olhar bem diferenciado para aqueles que precisam hoje eu não quero falar como nesse momento eu não vou falar como deputado eu vou falar como pai eu tenho um filho que tem uma doença rara já falei isso diversas vezes tanto é que pedi para que estivesse junto com vossa excelência vossa excelência aqui lutando por esse por esse caso tão nobre e eu vou relatar o que aconteceu comigo de forma breve eu tenho um filho de 24 anos que há 14 anos atrás manifestou uma doença raríssima chamada antigamente chamada antes chamada granulomatose wegener hoje granulomatose de angiite e que o Munir esse grande parceiro onde fazemos parte aí da frente pelas doenças raras e ele viu lá meu filho uma glória para mim poder ver meu filho da Marta Rocha aqui falando sobre a doença dele mas só que não foram só louros foram lutas e batalhas aí eu falo chamar atenção um pouco para a questão também da saúde pública que é onde foi diagnosticada a doença do meu filho que nós temos que ter um olhar também muito diferenciado e voltado para isso porque os planos de saúde não conseguiram diagnosticar e foi exatamente no hospital público que conseguiu diagnosticar a doença dele então assim a gente tem que estar olhando mas em um certo momento o hospital público não tinha suporte mais para poder ficar com ele e ele teve que ser transferido e eu me lembro que foi uma uma via cruz que nós tivemos que eu tive que traçar meu filho eles não queriam liberar o tratamento do meu filho eles não queriam liberar a medicação para o meu filho foi até uma bitera então é muito importante quando tem alguém que sentiu na pele na realidade é diferente quando você vê as pessoas passarem mas quando você vê alguém seu principalmente quando é um filho e eu me lembro e a ex-presidente Dilma teve câncer e salvo se eu estiver enganado ela utilizou uma bitera e a partir daí ela pegou e botou na grade essa medicação então assim é uma luta e Deus está nos dando a possibilidade de nós aqui lutarmos para que pudesse reparar esses erros e aí você vê as pessoas muitas das vezes precisando de um tratamento meu filho mesmo teve o seu plano cancelado cancelado olha o absurdo que eles fizeram na realidade eu dei o dinheiro para uma pessoa pagar o plano essa pessoa não pagou vieram os boletos posteriores eu fui pagando 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 depois de dez meses eles não vieram falar nada simplesmente cancelaram o plano aí você imagina o desespero o tratamento do meu filho foi caríssimo caríssimo o desespero mas muito bem colocado pela Carla eu praticamente nunca utilizei meu plano de saúde praticamente nunca utilizei durante anos então quer dizer eles tem que entender que vai ter um momento que vai ter o prejuízo mas tem um momento que tem um lucro e aí o que eu estava conversando hoje até com o médico é necessário que eles estejam presentes todas as vezes para que eles coloquem realmente que prejuízo são esses e se realmente é o prejuízo ou se não é o lucro que eles esperam essa é a realidade que nós temos que ver então hoje vou me paro por aqui mas parabenizo a vossa excelência todos os deputados aqui agradeço a Deus a rica oportunidade e podem contar comigo obrigado muito obrigado deputado Marcelo queria passar a palavra rapidamente para a deputada Tia Ju que também tem um compromisso deputado eu só boa tarde para todos quero agradecer e me sinto honrada por participar Fred todos também conhecem que é uma luta e uma bandeira que a gente levanta com muita força muitos anos aqui eu não vou me atentar aos problemas vossa excelência já relatou aí a gente já sabe onde enfrentar o que enfrentar e como vamos enfrentar já deixei com vossa excelência aí um ofício de indicações de nomes e de órgãos que a gente precisa chamar para conversar e a INS é um importantíssimo para estar porque nós sabemos que um dos graves problemas é que está acontecendo agora a culpa é da INS a culpa é da INS e a gente vai revelar isso não estou dizendo que a culpa é do presidente da INS muito pelo contrário uma pessoa nobre dedicada mas existe calcanhar de Aquiles ali que a gente precisa enfrentar que é o conselho montado por indicações de donos de plano de saúde então não se coloca a raposa para tomar conta do galinheiro e eu preciso dizer isso deixando claro com muita ousadia não tenho medo e eu sei que os deputados que todos que estão aqui a gente está pronto para enfrentar algo que eu deputada Marta Rocha Carla Machado e todos aqui que estão aqui presentes o Júlio o Marcelo Dino na carne o Fred aí encabeçando um trabalho que o seu irmão já vinha comprando a briga e a gente está aqui pronto não para perseguir ninguém não Carla mas para perseguir o problema e trazer a solução muito obrigado peço desculpa por estar saindo agora e a gente vai enfrentar isso essas mães atípicas essas pessoas que estão precisando não estão sozinhas chamei o beijo a vereadora Luciana é sempre uma honra e dizer que estou pronto aqui para enfrentarmos essa situação todos nós juntos muito obrigada Obrigado Tia Ju Deputado Júlio Rocha relator desta comissão parlamentar de inquérito por favor Primeiramente boa tarde a todos agradecer a Deus e começar fazendo minha autodescrição em especial para o meu amigo Charles que recebeu a medalha de tiradentes do nosso amigo Fred Pacheco e fiquei muito feliz pela pela indicação o Charles é um cara 10 no qual eu me inspiro quem está falando é Júlio Rocha estou ao lado direito do deputado Fred Pacheco estou usando um blazer azul camisa branca gravata vinho com azul cabelos lisos olhos castanhos cor parda daí é para as pessoas que não tem possibilidade de nos enxergar conseguir enxergar com os olhos do coração primeiramente quero falar que eu estou na realização de um sonho eu peço sabedoria a Deus para poder fazer todo esse relatório da maneira mais sensata mais imparcial possível eu nós já estamos lutando há bastante tempo por essa CPI e tem que deixar uma forma bem clara da gente falar que a gente não é contra os planos de saúde nós não estamos contra os planos de saúde na verdade esse relatório que ele sirva de parâmetro nacional que a gente consiga junto com o deputado Áureo apertar para o presidente Artulira colocar isso em pauta para a gente poder trabalhar em conjunto a intenção é essa trabalhar em conjunto e eu peço sabedoria realmente a Deus para que ele possa me qualificar me capacitar para que esse relatório sirva realmente para a gente mudar a qualidade de vida das pessoas com deficiência porque gente essa CPI vai abrangir muitas coisas vai abrangir muitas responsabilidades hoje tem muitas pessoas fugindo de suas responsabilidades e jogando as responsabilidades todas em cima do plano de saúde na qual eles têm responsabilidade mas hoje a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro fogem de suas responsabilidades os municípios não oferecem terapia para as suas crianças na maioria das vezes e o trabalho tem que ser dividido tem que ser dividido entre plano de saúde entre prefeito entre governador e a gente e o mais e onde que está o X da questão onde nós vamos ter que olhar a fundo também que são as clínicas particulares essas clínicas que muitas das vezes obrigam pais e mães a assinar duas três terapias quando só se fazem uma para ganhar do plano de saúde então essa CPI nós vamos ter que abrangir muito e outra eu tenho a oportunidade junto com a Carla Machado também da gente dialogar muito com a desembargadora Carmen Lúcia Regina Lúcia desculpa que é presidente da da Comai e ela vem relatando os problemas que vem passando lá dentro então assim a gente realmente tem uma ferramenta muito potente em nossas mãos que é essa CPI que ela sirva realmente de inspiração para todo o Brasil para a gente poder regulamentar a política de pessoas com deficiência a nível federal que isso é o mais importante quando a gente precisa de pessoas para acompanhar nossos alunos dentro da sala de aula isso tem que vir através do Ministério da Educação a gente tem que ter uma política pública verdadeiramente voltada para pessoas com deficiência porque as pessoas com deficiência eles acham que a causa é muito divulgada mas não é a causa é sempre dentro de uma bolha as pessoas com deficiência estão dentro de uma bolha e elas como convivem com muitas pessoas com deficiência elas acreditam que a causa está sendo divulgada mas não estão não está eu dou um simples exemplo aqui para encerrar minha fala que uma pessoa que tem nanismo quando vai pegar o ônibus e vai passar o Rio Card ela não alcança ela tem que pedir ajuda por quê? porque aquele dispositivo não foi feito para todos os tipos de pessoas as pessoas com cadeira de roda entram pelo elevador eles entram pela frente e eles tem que pedir o favor às pessoas para poder passar o cartão para eles então a sociedade não enxerga as pessoas com deficiência são invisíveis e a gente tem que trabalhar a gente pede ajuda a todos dessa casa a gente precisa fazer um socorro aqui a CPI não é do presidente não é da vice não é do relator não somos é de todo um parlamento que eu acredito que nunca teve um parlamento tão voltado para a causa de pessoas com deficiência como esse então é a hora realmente da gente aprender há um ano e meio atrás eu não entendia nada da causa hoje eu estudo participo de congresso estou dentro da causa para aprender para vivenciar para poder melhorar a qualidade de vida dessas pessoas então obrigado vamos juntos que eu tenho certeza que essa CPI a gente vai abrir uma caixa preta e vamos dizer e vamos ver se realmente esses 3 bilhões que eles estão tendo por ano de lucro existe ou não existe exato muito obrigado deputado Júlio antes se acaso alguém precise sair antes como eu disse a gente tem sessão às 15 eu já queria dizer que a próxima a primeira reunião ordinária a gente está propondo que seja no dia 20 às 14 horas quinta-feira como a gente tem sessão na parte da manhã então a gente vai precisar fazer no dia 20 ok então 20 às 14 horas o presidente eu ia pedir por gentileza se pudesse colocar às 15 horas porque às 13h30 está previsto uma reunião de comissão muito importante então se puder colocar às 15 horas ok então dia 20 15 horas deputado Daniel Librelon obrigado pela presença por favor boa tarde a todos boa tarde senhor presidente através da sua pessoa cumprimento a todos os deputados aqui presentes para não estender a minha fala porque a sessão ordinária se aproxima e eu quero senhor presidente primeiramente parabenizá-lo pela instalação dessa CPI no dia de hoje quando nós tivéssemos como nós tinha conversado e para que fique aqui registrado para que todos que assistem essa CPI pela TV alerje essa CPI ela foi conclamada por muitos deputados nós sabemos que existe uma quantidade determinada por membros efetivos membros suplentes e outros deputados que não conseguiram entrar e hoje aqui particularmente nós temos mais de 10 deputados na instalação dessa CPI mostrando a seriedade que cada deputado ele tem diante da sua pauta independente de questões partidárias nós aqui na casa como colocou o deputado Júlio como colocou também a nossa vice-presidente dessa CPI a deputada Carla nós sabemos do compromisso que temos com a sociedade quem conhece um pouco desta casa sabe o quanto nós temos sido humanizados diante de atos que o nosso presidente tem conduzido inclusive nós instalamos nessa casa a frente parlamentar de humanização eu tive a honra de receber nessa instalação a deputada Mata Rocha que ela entende este caso essa situação bem de perto por se tratar de questões de saúde aqui nesta casa e ela acompanha de perto isso o deputado Rodrigo Amorim que é o presidente da CCJ então é uma bancada nessa CPI aqui invejável por muitas outras CPIs que esta casa tem então isso aqui é uma demonstração de força que nós não iremos dar descanso a todos os envolvidos seja de uma forma direta ou indireta posso dizer que fora o meu aniversário foi a quantidade máxima de mensagens que eu recebi foi para participar da CPI só perdeu para o meu aniversário graças a Deus para ter uma noção para quem não conhece os bastidores aqui da Assembleia Legislativa o interesse da gente ser a voz das pessoas que chegam até o nosso gabinete pedindo essa atenção então eu sei que nós não aqui vamos pedir favores até porque cada um sabe das suas obrigações então os planos de saúde sabem o que precisa ser feito e esta casa não medirá esforços para tirar do papel o que aqui for colocar então eu coloco aqui o nosso mandato senhor presidente à disposição agradeço a oportunidade de fazer parte dessa CPI e pode ter certeza nós iremos levar muitos frutos de tudo que for aqui realizado das audiências como aqui colocou a vossa excelência no ano passado as audiências públicas que foram realizadas então o que não faltam são conteúdos para que essa CPI ela venha a ser conduzida de uma forma exemplar muito parabéns e muito obrigado pela oportunidade obrigado Daniel deputado Rodrigo Amorim presidente da CCJ meu irmão por favor presidente deputado Fred Pacheco todos os colegas primeiro destacar sem querer cair no lugar comum mas me obrigo a manifestar isso primeiro apesar de ser um tema duro espinhoso e muito sofrido para muitas famílias para nós é motivo de muita alegria poder enfrentar essa temática com efetividade é o que se busca numa comissão parlamentar de inquérito além disso destacar o que vossa excelência consegue fazer hoje de reunir uma membrezia tão seleta de deputados e deputadas aqui nessa casa hoje com diversas representações de prismas ideológicos diferentes de regiões do estado diferentes com histórias de vida diferentes mas vossa excelência reúne na instalação 13 parlamentares incluindo a vereadora Luciana Lovais que é entusiasta e militante da causa também e cada um com a sua história há secretários de assistência social Tia Ju deputada Célia também secretária de assistência social deputado Munir que desde o primeiro momento nessa casa buscando produção legislativa sobre a temática quando doenças raras também hoje na CCJ apreciamos inúmeros processos deputado Munir que versam sobre a matéria deputado Tiago Gagliasso também desde o primeiro momento embora seja um deputado muito enfático sob o ponto de vista ideológico mas tem se mostrado cada vez mais sensível para temas importantes para a sociedade sobretudo no que diz respeito à saúde deputada Marta Rocha que conduziu brilhantemente a comissão de saúde dessa casa deputada Élica também com mandato vocacionado e diversas vezes se colocando dando a cara como uma pessoa com deficiência então tem manifestado isso inclusive nos pareceres da CCJ deputada Carla brilhantemente escolhida como vice-presidente por unanimidade que tivemos essa conversa realmente no início da legislatura e vossa excelência além de toda a trajetória política mostra sua passagem sua vivência à frente das APAES que é uma entidade renomada indispensável para a atenção das pessoas com deficiência deputado Júlio Rocha também mostrando um dos deputados mais sensíveis dessa casa se tornou um grande irmão um grande amigo deputado Librelon também vocacionado a assistência social com diversas frentes conosco na frente que eu integrava com o deputado então deputado Márcio Pacheco das comunidades terapêuticas que vossa excelência brilhantemente também toca hoje e o deputado Dino que é pai de uma pessoa com doença rara um filho com doença rara e que de forma muito sensível também trata o tema eu fui procurador na cidade de Niterói no município de Niterói e atuei especificamente na Secretaria de Saúde recebi e respondi ali inúmeros processos que versavam sobre famílias desesperadas buscando no poder público a solução para os seus dilemas muitas vezes buscando uma internação por via judicial uma entrega de um medicamento de um leite para alguém que tinha necessidade de um tratamento específico então eu aprendi a conviver com esses dilemas na advocacia atuei muito na seara da saúde mas tinha uma certa barreira como legislador ao assumir o mandato de legislar sobre a temática das pessoas com com deficiência das pessoas com o autismo porque não me via intimamente ligado à matéria sei que há muitos que de forma oportunista tentam se valer dessa temática em busca de voto e em busca de posicionamento em redes sociais mas depois vereadora Luciana meu irmão vereador Rogério Amorim que é neurocirurgião assume o mandato de vereador e a gente começa em conjunto ele no parlamento municipal eu no parlamento estadual a produzir algumas leis dentre elas aquela lei do laço do autista para o estacionamento deputado Júlio Rocha citou alguns dias isso que hoje está em vigor a gente encontra nos shoppings nos supermercados e uma lei especial que é ao que eu me refiro na minha fala sob o ponto de vista da efetividade dessa comissão que certamente nós vamos esbarrar numa batalha judicial sob o ponto de vista da competência o que vossa excelência está propondo é um marco sem dúvida nenhuma na história do parlamento fluminense e dos parlamentos estaduais eu tenho participado do colégio de presidentes da CCJ e uma discussão que vai ser objeto inclusive de uma PEC que a Assembleia do Rio será a signatária que tem o objetivo de ampliar a competência do parlamento estadual isso está estabelecido na constituição federal a competência para esse tema que não é plano de saúde isso aqui fala sobre saúde sobre assistência social sobre criança e juventude fala sobre idoso fala sobre defesa do consumidor tudo matéria todas essas matérias matéria de competência concorrente do parlamento estadual com o parlamento federal e com os parlamentos municipais então mais do que nunca essa CPI que busca uma solução efetiva para a vida de quem está na ponta ali sofrendo mas busca servir de marco e vanguarda no país para rediscussão e revisão de alguns temas como a lei que o deputado Fred cita que foi aprovada na legislatura anterior uma lei também de meautoria que vedava a limitação de tratamento de exames por parte dos planos de saúde para pessoas com deficiência e essa lei foi contestada por uma associação nacional de planos de saúde e na relatoria da ministra Carmen Lúcia ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal justamente alegando que era uma matéria de regulação da vida privada do direito civil e não entendendo que era algo relacionado ao direito consuetudinário do direito do consumidor então o esforço dessa comissão deverá ser assegurar cada vez mais a nossa competência legislativa de modo a movimentar outras assembleias também que eu tenho certeza que esse gesto de vossa excelência será replicado no Brasil inteiro e tenho convicção que ainda que não tenha sido instalada mas está em vias de instalação no Parlamento Federal certamente nós sairemos na frente sem nenhuma vaidade nesse sentido mas que essa comissão e a sua relatoria deputado Júlio Rocha possa ser motivador inclusive do que o Parlamento Federal vai fazer não há aqui nenhum intuito como bem disse o deputado Júlio Rocha de nos colocarmos contrários inimigos de plano de saúde mas além de dar uma resposta efetiva que é fundamental considero que aqui fica um encaminhamento para que a gente possa através dessa CPI das audiências aqui compreender o que está acontecendo efetivamente com esse sistema de saúde complementar que a gente vê plano quebrando depois por regramento aquelas vidas que estavam seguradas naqueles planos passam obrigatoriamente a serem absorvidas por outro e muitas vezes esse plano que quebrou absorve a vida que ele mesmo extirpou do seu sistema então é tentar entender essa cadeia tanto dos laboratórios a indústria farmacêutica entender com o profissional as clínicas particulares hospitais todos os nosocômios mas sobretudo com os profissionais também que prescrevem determinado tratamento e que possamos ouvir o lado de lá o lado dos planos e tentar ou por produção legislativa ou por motivação ao parlamento federal mexer na lei federal no que for competência nossa mexer na lei estadual que a gente possa dar efetividade então destacar por último aqui a assertividade e a coragem do presidente Rodrigo Bacelar a gente sabe que é um tema que mexe com muita gente poderosa nesse país eu sei que represalhas poderão vir mas num gesto de muita coragem não só do presidente mas de todos os deputados que se colocam aqui hoje discutir o tema e dizer que vossa excelência além de todo o carinho pessoal vossa excelência que é um amigo um irmão que eu tenho na vida eu termino aqui parafraseando muitos que quando encontram comigo com meu irmão juntos falam que o meu irmão é muito melhor que eu já falei isso pro deputado Júlio que a nossa querida amiga deputada Marina hoje prefeita de Guapi é muito melhor que ele mas eu falo aqui que deputado Fred Márcio Pacheco que era um grande amigo grande irmão hoje conselheiro do tribunal de contas foi superado pelo irmão por vossa excelência que é muito melhor que o deputado Márcio e é um deputado admirável e que vai fazer história não só pro seu mandato mas vai fazer história nessa casa e eu tenho muito orgulho de poder estar ao seu lado nessa trajetória que certamente será uma trajetória de sucesso e que possa melhorar a vida das pessoas nesse estado obrigado presidente obrigado deputado Rodrigo deputada Célia Jordão por favor boa tarde presidente deputado Fred Pacheco boa tarde a todos e todas saudar agora sim a nossa querida vereadora Luciana que já esteve conosco na reunião da CCJ mais cedo seu mandato muito nos orgulha enquanto mulher pela luta que tem saudar os colegas esse grupo é um seleto grupo que vai estar debatendo deputado Márcio e aqui eu ouvi muito atentamente a palavra você falou Márcio aí ela falou Márcio mas o Márcio está sempre no nosso coração o tempo todo mas vocês são iguais a voz, o rosto, tudo então a gente fica com o Márcio o tempo todo na mente deputado Fred corrigindo aqui mas vossa excelência também mora no nosso coração dizer que eu não poderia me furtar a esse momento especial da instalação da CPI como secretária de assistência social por nove anos que fui no meu município assim como o deputado Munir Neto e a deputada Tiaju também o foram porque muito militamos na luta principalmente com relação às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade nós entendemos essa questão dos planos de saúde sem sombra de dúvidas vem causando um enorme impacto negativo uma apreensão muito grande com relação às famílias aqui nas falas eu quero deixar bem marcado na minha fala quando nós falamos de atendimento e acolhimento em saúde na assistência social e na educação nós não estamos falando de favor a ninguém é claro que as empresas trabalham pensando nos seus lucros mas a responsabilidade da inclusão é de toda a sociedade portanto os planos de saúde eles têm também por obrigação trabalhar na linha da inclusão e a inclusão é o acolhimento é proporcionar o tratamento adequado essas pessoas precisam e aí o seu mandato tem sido muito marcado nisso de visibilidade e conte com o corpo de deputados para estar apoiando nesses trabalhos que serão desenvolvidos por esse seleto grupo de deputados mas com o apoio de toda a casa sem sombra de dúvidas e a decisão da instalação da implantação da CPI corroborada pelo presidente Rodrigo Bacelar foi fundamental e o estado do Rio de Janeiro mais uma vez saindo à frente eu encerro aqui a minha fala porque outras reuniões virão e nós teremos oportunidade de aprofundar mais os debates e sem sombra de dúvidas poder contribuir ainda mais com a nossa experiência com os problemas que também nós recebemos através dos nossos gabinetes para que nós construamos sem sombra de dúvidas a melhor solução para aqueles que precisam do acolhimento do tratamento e de dignidade no seu dia a dia muito obrigada pela oportunidade obrigado deputada Célia deputada Elica Taquimoto por favor nós temos ainda 20 minutos para o início da sessão então temos serei breve presidente primeiramente queria parabenizar pela instalação dessa CPI presidente saudando você estou saudando todo o corpo aqui de deputados e vereadora também Luciana Novaes que é uma companheira agarrida nessa luta nossos mandatos acho que de formas diferentes eles foram acionados por várias pessoas e eu como representante também de pessoas com deficiência sou uma deputada com deficiência sou surda eu só ouço bem com minhas próteses auditivas desde meus 20 anos então muitas pessoas vieram me procurar também para falar sobre várias coisas como já mencionados aqui como cancelamento unilateral injustificado e abusivo feito sem prova da inviabilidade econômica em relação aos planos de saúde a gente teve discredenciamento de profissionais de hospitais de clínicas de laboratórios sem uma substituição equivalente no local então as pessoas que estavam tendo esse tratamento continuado não tiveram a quem recorrer a onde recorrer às vezes tiveram que se deslocar muito e muitas das vezes com dificuldade de locomoção a gente vê também denúncia de uma resistência injustificada de autorizar reembolso pertinente de despesas médicas foram denúncias que recebemos também não há uma transparência nos custos que compõem esses custos desses serviços então foram muitas denúncias que fizemos e inclusive entregamos assinado por alguns parlamentares que aqui estão também como o presidente Fred Pacheco a gente entregou em mãos um ofício ao secretário nacional do direito ao consumidor a de Damus com todas essas denúncias e fizemos como colocado aqui audiências públicas onde colhemos muitos relatos muito doloridos tanto na LERJ quanto na Câmara dos Vereadores e a gente sempre orientou que todas essas pessoas essas famílias que judicializassem essas denúncias e mesmo com um número exorbitante de denúncias a gente não viu uma resposta positiva dos planos de saúde lembrando que essa atitude dos planos de saúde como já mencionados aqui elas impactam famílias são famílias que ficam desestruturadas emocionalmente por conta desses cancelamentos por conta desse tratamento injustificado dos planos de saúde como sabemos apontado aqui pela Tia Ju os planos de saúde eles são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a INES e nesse sentido o Ministério da Saúde é fundamental para que a gente também se some a essa luta e posso garantir que a Ministra da Saúde Anísia também está muito sensibilizada em relação a essa pauta então eu acho que a gente está somando esforços aqui de todas as formas possíveis e se era uma CPI que faltava agora temos uma CPI também parabenizo de novo o deputado presidente dessa CPI obrigado muito obrigado deputada Élica deputada Marta Rocha que dá muita honra na minha pessoa em ter a sua presença conosco nessa CPI por favor obrigada boa tarde a todas e todos eu quero cumprimentar individualmente os nossos companheiros na figura aqui do nosso presidente deputado Fred Pacheco e da nossa vice-presidente deputada Carla Machado e cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj e também presente nessa sala de audiência na figura da vereadora Luciana Novaes e do nosso queridíssimo servidor da casa o Charles deputado Fred Pacheco eu estou no meu terceiro mandato e no meu primeiro mandato eu tive uma aproximação com esse tema com o tema exatamente que acaba sendo tratado aqui das doenças raras e também das necessidades especiais exatamente a partir de uma audiência pública conduzida pelo então deputado Marcio Pacheco que tratava da questão do autismo e exatamente sensibilizada com aquele tema eu acabei sendo autora de uma lei que criou o plano estadual para as pessoas do espectro autista e outros deputados acabaram também trazendo suas contribuições como o deputado Júlio Rocha que recentemente fez uma alteração da lei extremamente necessária e pertinente portanto eu vejo que essa CPI é daquelas CPIs e eu quero dizer com muito orgulho que estou no meu terceiro mandato preso de quatro CPIs é daquelas CPIs que vão ficar na história dessa casa e por que que eu falo isso falo isso porque o grande papel que uma CPI pode ter é de em primeiro lugar fazer um robusto diagnóstico e acho que as falas trazidas aqui eu não vou elencar mais uma vez os problemas que os nossos mandatos já identificaram mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer esse robusto diagnóstico e de apresentar soluções e estratégias e essas soluções estratégicas elas têm que ser conduzidas a partir de um problema que está sendo pouco analisado quando a gente apenas argumenta que o comportamento dos planos de saúde é em razão da ausência de uma retaguarda financeira quando já foi colocado aqui que na verdade o que a gente está discutindo aqui é a impossibilidade do plano de saúde decidir ter um lucro menor porque quando nós colocamos aquilo que nós estamos debatendo a gente tem que entender que essa relação contratual ela tem que ser pautada pela solidariedade contratual e ela tem que ser pautada pela boa-fé então quando você rompe essa ligação do contrato na verdade essa denúncia unilateral e motivada ela demonstra a ausência de solidariedade e demonstra a ausência de boa-fé então acho que esse aqui é o grande papel que essa CPI vai exercer e acho que a gente tem que descortinar também qual é o papel da área da saúde a gente tem que trazer também os atores da área da saúde para sentar conosco essa mesa prestarem esses esclarecimentos e também nós possamos sair daqui estruturados qual é a responsabilidade também que os órgãos públicos tem no enfrentamento dessa questão não é justo não é humano que uma família de alguém que tem uma deficiência física ou mental tenha que estar rendida a um plano de saúde então usando uma palavra que vossa serência com certeza vai gostar eu acho que essa CPI vai fazer a redenção a redenção exatamente para não só apontar o problema mas criar condições de respeito e atendimento essas pessoas tão importantes muitas das vezes invisíveis considerando o grau de vulnerabilidade que elas possuem então vai ser uma alegria uma honra caminhar ao lado de tantos companheiros nessa CPI e colocar me colocar aqui inteiramente à disposição dessa CPI e dizer que eu sempre gosto muito de participar de CPI deputado Rodrigo Amorim já foi relator de algumas que eu participei e acho que vai ser muito importante nós todos estarmos juntos sendo voz desse problema e socorrendo essas pessoas que são tão vulneráveis e que são invisíveis muito obrigada muito obrigado deputada Marta deputado Thiago Agliasso por favor boa tarde a todos queria agradecer primeiramente ao deputado Fred Pacheco nosso presidente que me permitiu estar presente nessa CPI pode ter certeza que vai ser um aprendizado muito grande eu vim aqui muito para ouvir vocês para aprender cada vez mais como é meu primeiro ano de mandato e eu não era um cara da política ou não tenho algum parente na política também é tudo uma novidade para mim e eu tenho total humildade em aprender com cada um de vocês independente da parte ideológica inclusive essa causa eu acho que é a causa que consegue unir a parte ideológica de uma forma muito objetiva eu acho que a deficiência não tem esquerda não tem direita não tem lado ela tem a sua própria causa e isso daí é um motivo de orgulho eu poder participar e poder estar aprendendo com cada um de vocês independente do partido independente de qualquer coisa então muito obrigado por esse presente pode ter certeza que eu sou um cara que escuto muito apesar de falar bastante mas eu sou um cara que aprendi muito cedo na minha vida a ter dois ouvidos e uma boca para ouvir mais ainda do que a gente fala então pode ter certeza que vai ser um aprendizado muito grande e quando eu entrei nesse mandato eu sei que tem essa questão ideológica eu sei que eu tenho que eu atendo o público que eu ganho uma visibilidade justamente por defender minhas causas nas redes sociais eu sempre deixei isso muito claro para os deputados meus posicionamentos mas tem um trunfo muito legal que é poder usar também as pessoas que me seguem pela causa ideológica me seguem pelas brigas que eu compro publicamente com pessoas conhecidas poder também levar para elas um conteúdo onde elas falam e me vejam um algo a mais e era um objetivo que eu sempre guardei para mim observava muitos projetos do deputado Rodrigo falei o Rodrigo é um cara brigão mas está sempre ali defendendo o certo impressionante então pode ter certeza que isso também é de exemplo para mim não só o Rodrigo mas como todos vocês aqui que eu observo eu falo esse projeto é bacana esse projeto me inspire então esse ano é uma coisa que eu prometi a mim mesmo ao meu filho minha família a todos que me acreditavam no meu trabalho que era dar uma entrega que eu gostaria de fazer algum projeto que pudesse mudar um pouco a vida de uma pessoa e por coincidência a Soraya que é uma grande amiga que trabalha comigo no gabinete a gente foi tratando isso desde fevereiro ela foi me explicando me ensinando cada vez mais as coisas do Té do transtorno de espectro autista e a gente fez protocolo um projeto de lei que daria a prioridade da mãe de uma criança autista a escolher a unidade da escola estadual e eu fui numa inauguração com o governador Cláudio Castro de um hospital primeiro hospital ali na Gávea do transtorno de espectro autista e pude falar isso e aquele dia eu lembro que eu voltei para casa com o meu filho acho que foi o dia mais feliz do meu mandato eu poder de fato olhar para a pessoa e falar escutar as pessoas me agradecendo isso vai me ajudar muito você não tem noção do que você fez então eu vejo que com o mínimo de um detalhe eu consegui pelo menos começar a mudar algumas coisas então eu participando dessa CPI para mim é o maior presente que eu posso ganhar de aniversário que foi essa semana porque aqui eu vou poder também usar a minha visibilidade que muitas vezes é servida para brigas para confusões para polêmicas na internet mas mostrar também todo o trabalho não só meu mas de cada deputado independente da sua ideologia que a gente vai poder usar essa minha arminha aqui para cobrar para fiscalizar e para eu participar cada vez mais já deixo à disposição de todos vocês muito obrigado do fundo do coração muito obrigado a todos os deputados aqui presentes vocês não tem noção quanto eu sou grato quanto eu aprendo com vocês obrigado obrigado deputado Thiago deputado Munir Neto por favor boa tarde a todas e a todos aqui presentes comentar o deputado Fred Pacheco deputado Cala Machado cumprimento todos aqui deputados e deputadas que fazem parte da CPI cumprimentar a nossa vereadora Luciana Novaes obrigado pela presença cumprimentando o Charles eu cumprimento todos aqui que estão aqui presentes todos que estão nos assistindo pela TV a Lege presidente hoje é um dia histórico aqui nessa casa do povo na abertura dessa CPI a gente estava querendo muito que isso acontecesse e hoje a gente fica feliz por estar fazendo parte e participando dessa primeira reunião de abertura da CPI primeiramente queria agradecer ao presidente da Lege Rodrigo Bacelar pela aprovação do requerimento dessa instalação dessa CPI queria agradecer ao nosso presidente meu amigo Fred Pacheco pela iniciativa agradecer aos demais deputados aqui engajados nessa causa tão importante que é essa CPI dos planos de saúde estamos aqui reunidos para tratar de um assunto de extrema relevância diante dos fatos que tomei conhecimento pela mídia em conversa com outros parlamentares não poderia me calar como presidente da comissão da criança adolescente e da pessoa idosa desta casa como coordenador da frente parlamentar de doenças raras por isso prontamente me coloquei à disposição para integrar a CPI os fatos são graves e a sociedade espera uma resposta mais do que isso ações concretas para resolver essa questão na minha atuação na área da assistência social onde eu fui secretário mais de 15 anos na cidade de Valtanha Redonda me deparei com várias situações em que a vida de uma pessoa depende de um cálculo matemático em que ela não seja um peso financeiro para os operadores isso é inadmissível não poderá não pode mais acontecer a única conta que precisa ser feita é que salva uma vida não importa o custo portanto tenho certeza que temos muito a contribuir e que não mediremos esforços para atuar firmemente na resolução dessas questões que chegam até nós porque essa causa vai muito além de só dos PCDs inclui crianças atípicas famílias atípicas idosos e pacientes com câncer e também com doenças raras contem sempre comigo muito obrigado presidente muito obrigado deputado Munir antes de passar a palavra para a vereadora Luciana Novaes eu queria dizer que no dia 20 do 6 nós vamos apresentar uma proposta de trabalho formalmente para que nós tenhamos a condução da CPI e também dizer que nós vamos precisar criar sei que ninguém aguenta mais mas precisa criar dois grupos de WhatsApp um para os deputados que vão estar envolvidos diretamente na CPI e um para os assessores para que nós tenhamos também uma linha de comunicação rápida e efetiva com todos então dia 20 de junho 15 horas a gente apresenta então formalmente esse trabalho e claro vamos tratar a questão dos convidados os convocados enfim nós vamos deliberar e tem muito tempo para discutir inclusive todos aqueles que vão participar todos os entes que vão estar conosco nessa jornada então queria passar a palavra agora para a nossa vereadora Luciana Novaes boa tarde a todos e todas eu gostaria de cumprimentar todos os deputados na presença do nosso presidente Fred e quem eu parabenizo pela instalação dessa comissão por ser tão atuante na luta na causa eu quero dizer que eu estou aqui hoje porque eu estou como presidente da comissão da pessoa com deficiência do município recebi diversas denúncias também dizer que essa pauta como eu sempre falo é a pauta da minha vida porque eu sei o quanto a pessoa ter uma terapia interrompida pode prejudicar e até mesmo levar à morte porque muitas vezes a gente precisa de uma fisioterapia uma fisioterapia respiratória assim como eu preciso e muitas crianças têm respirador são dependentes de respirador assim como eu sou então nós não conseguimos tossir não conseguimos eliminar a secreção e precisamos de uma fisioterapia respiratória todos os dias então caso essa terapia seja interrompida a secreção pode ficar acumulada no pulmão a pessoa ter uma pneumonia e isso levar à morte então por isso que eu digo também que é a causa da minha vida eu sei eu sei o quanto essas mães atípicas se sentem muitas vezes sozinhas o quanto elas precisam de apoio o quanto elas precisam de ajuda de um tratamento psicológico aí eu acredito que por isso eu estou nessa luta nós precisamos ter uma união porque eu acredito que só unidos nós vamos conseguir garantir que o direito dessas crianças sejam garantidos assim assim como teve essa instalação da comissão aqui hoje eu espero que seja exemplo para que possa ser instalado em outros estados para que a gente possa ter a instalação na Câmara Federal porque nós precisamos que todos estejam envolvidos essa questão dos planos de saúde estão batendo nas portas das pessoas com deficiência mas vão bater na porta de todos e eu acredito muito que a inclusão é uma luta de todos nós nós precisamos dessa mobilização tanto em âmbito municipal âmbito estadual e âmbito federal nós estamos aqui tratando de vidas então foi o que foi falado aqui não existe questão de direita de esquerda quando é em relação a pessoa com deficiência quando é em relação a vidas eu acredito que a gente tem que cada vez mais ter essa mobilização eu me coloco sempre à disposição meu mandato está à disposição para poder estar integrando de alguma forma e dizer que amanhã também terá uma manifestação das mães às 10 horas na porta da ANS e nós precisamos que todos da nossa sociedade discutam falem dessa pauta dessa questão então eu quero muito agradecer mais uma vez por estar aqui por estar participando desse momento histórico que é essa instalação dessa CPI e dizer que eu estarei sempre sempre lutando para que o direito das pessoas com deficiência sejam garantidos e para que nós possamos mostrar para a sociedade que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser nós precisamos da visibilidade das pessoas com deficiência muito obrigado Muito obrigado vereadora Luciana pela sua presença pela forte presença conosco aqui que com certeza nos ajuda e nos honra muito antes de terminar apenas gostaria de convidar todos para o evento que vai acontecer que na verdade é uma audiência pública que vai acontecer no dia 18 de junho a próxima terça-feira às 11 horas em comemoração ao dia do orgulho autista e está sendo promovido pela frente parlamentar em defesa da pessoa com autismo que a deputada Carla preside pela comissão de assuntos da criança e do adolescente que o deputado Munir preside e pela comissão da pessoa com deficiência que tem a honra de presidir que vai falar sobre o papel dos vários setores da sociedade na conscientização do transtorno do espectro autista então teremos alguns convidados e é mais uma oportunidade para a gente dialogar e tratar esse tema tão importante e tão necessário para a nossa sociedade alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então mais uma vez agradeço a todos tenho certeza que nós temos um grande desafio pela frente então nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a Deus está encerrada esta nossa reunião de instalação da comissão parlamentar de inquérito muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto